A gente tá aqui no Minecraft pra gente ver mais um mapa de ilusão de ótica Sim, porque eu já tive um vídeo e vocês gostaram demais Então eu procurei outro aqui pra eu trazer aqui pra vocês e mostrar Tudo que a gente vai ver aqui, parece tu é Pra você ver o Gustavo, assim, você fala assim Nossa, é um moleque legal É, não é Oi Dois mil e vinte Que que é, menino? Feliz ano novo! Que ano novo, tá dois mil e vinte ainda Nem sei que eu sei quando eu vou postar esse vídeo, mas tudo bem Ah, não dá uma fechada na sua cara Mas tá, temos aqui oito coisas que vão bugar nossa mente Basta a gente saber se a gente vai bugar Você tem a mente fraca? Ah, tem Você tá num pouco escuro Sério? Aham É que eu tenho night vision Perfeito Eu tenho night vision Acho que porque você não tá no mapa, você não ganhou Mas ok Vamos aqui para o L primeiro Ai, te puxei Ai, tô aqui Ai, ele tá apertado Ah, vou te contar uma coisa aqui, hein Chega pra lá Aí Tá Deixa eu ver o que tá acontecendo Ai, que legal Mano, parece que tá tudo Tá na minha frente Parece que tá tudo junto, véi Olha lá que da hora Eu acho que é um cubo Só que agora Quando a gente olha por aqui Parece que tá junto Tipo Não é? Só que é um cubo Vamos ver Não é não, véi Não é nada Mano, eu jurava que era um cubo Tipo assim É dois bugs esse aqui Porque eu achei que era um cubo Que fazia bugar e parecia que era reto Mas na verdade não é nenhum dos dois, véi Olha isso, véi Não, eles são muito gênios Caraca, véi Imagina a pessoa que descobriu isso Falou, não Eu vou fazer uma construção aqui E vamos ver o que vai dar Não, 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 não Mas tá muito gênios Eu gostei Olha lá, gente É muito da hora Agora que você consegue Tipo assim Se você olhar nessa fixa da mente Você vê que tá meio, ó Falhadinho Tá meio pra frente Mas só É, sim Só depois que você vê Imagina, vai embora isso Aê, muito bom Tá Vamos pra segunda bugada de mente Que é essa aqui Deixa eu ver Tá 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 Por que que bugaria essa mente Porque pra mim tá normal Não tem, não tem Não tem baixo, véi Não tem o tipo mais baixo Ô, 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 Gu Ele vai caindo Sim, mas é alto Tipo, segue Tenta subir Mas você não vai subir Você vai subir Tipo, você vai ficar subindo infinito Não, deixa eu ver como que é isso aqui Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Mano Mano, eu acho que é por causa da sombra, né Eu não sei Mas tipo, parece que você fica assim, ó Subindo, 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 subindo Aí eu vou, vou subir Aí eu subi de novo Aí nessa visão fica assim Mano, é muito da hora É, muito, tipo Não dá pra você perceber Que louco, mano Aqui já fica melhorzinho Agora, quando você chega aqui Junta tudo Olha lá Parece Para, gente, se você segue aqui, ó Vai subindo, 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 subindo Aqui continua subindo Aí sobe aqui Mas aqui é mais alto Fica subindo Aí sobe aqui Mais alto Não, se você quiser te falar que sobe Pula aqui Vai embora Vamos para a parte 3 Vamos para a parte 3 Deixa eu ver Eita cão Ok Olha Olha Eu tô vendo que tá cortando ali Por causa do Ali, ó Tá um micro Os negocinhos Mas parece que o negócio Tá dentro De outro Ué, velho Parece que, tipo Tá passando dentro Tá ligado? Mano Que da hora, velho Tá Só que esse Tira o F1 Pra ficar melhor Esse aqui Aqui dá pra perceber Que tá cortado Mas, gente Se você olha Olha isso, velho Só tá, tipo, quebrado Mas parece que Lá de cima Parece que tá passando Um em cima Do outro Mano, é muita hora Isso aqui Imagina que trabalho Pra fazer isso aqui Mas tudo bem Guerreiro Guerreiro Nossa senhora Não, aí ele tem que vir aqui Olhar da direção Pra ver se tá bugando Temos dó de você construir Damos um parabéns Gu, vem cá Vai embora Obrigado Vou primeiro Para de ser chato, velho Tá, número 4 Que da hora Eita cão, tá Da hora Ué Ué Mas como que o negócio Tá passando por baixo Não faz o nosso sentido Vamos fazer até onde Nós vamos aqui Nossa senhora O que que tem aí Calma aí Não tem Tô voando Tem tudo barreira aqui Nossa, aí não acaba Achei que já tava Tipo, a gente ia ficar Mano, não Isso aqui Se for uma Deixa eu ver Se for uma coisa ridícula Eu vou ficar bolado Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus do céu Gustavo É ridículo Gustavo é ridículo Ele só abaixa É ridículo Não, mano Não, mano Como não fizeram isso Só abaixa aí Tipo Não faz o nosso sentido Só quebra aqui Olha aqui É, eu tô vendo Ué Calma aí Deixa eu subir aqui Gente, não faz sentido isso É tipo Não, não Calma aí Deixa eu me atacar Olha lá Me deu tempo Eu fiz a parte Olha lá, véi Não parece que tá descendo ali Parece que tá tipo O negócio por cima Tem que pedir ser gênio, velho Eu que fiz Aí eu subi do pouco Vai embora Vem cá, Gui Qual que é agora? É o 5? 5 Não lembro Acho que é Vai Número 5 É a mesma coisa? Ué Tá Agora que eu Quer ver que a câmera ali, ó Tá quebradinho ali, ó É, então Agora que eu sei Eu olhei diretamente pro lugar Que vai fazer isso, tá ligado? Mas mesmo assim Como a gente Ok, como a gente tá de lado Dá pra gente ver O quebradinho Um pouquinho do quebradinho ali, ó É, ali, ó Tá vendo? Sim, sim, sim Então dá tipo assim Depois que você já sabe A tramóia Essa pesquinha Essa vigarice Não funciona mais comigo Eu acho que eles podiam ter colocado Esse aqui primeiro Antes do outro Também Porque eu acho mais Porque esse aqui é mais percebível Esse aqui é mais percebível É, legal Mas já vi Repetiu Já que você ficou com preguiça Não é mais trabalho Porque esse aqui é maior Vai embora Vai lá Tá Número Você é muito chato Ué Ah, tá Você puxou Eu falei Ué Botão apertou Cadê? Deixa eu ver Tá 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 Não entendi o que tem demais A água tá caindo Ué Mano, que da hora Ela tá caindo no vento Véi Não Por que que tá demais Não entendi Não, tipo assim É tipo É É, né Entendi Não sei explicar Mas você não tá percebendo que a água tá caindo ali Ah, ela tá subindo agora Eu tô vendo a água tá caindo Mas ela tá subindo Não entendi Tipo Ela tá caindo Mas ela tá subindo Véi Não, tipo assim É Eu não sei explicar É tipo canaleta Então Mas parece que ela tá subindo de volta, tá ligado Mano do céu Então, agora você veio de perto Olha Jesus, já tô É tudo bugando Nossa, é bloco de água Como é que faz isso? Mas ok Ah, é um bloco de água É, é só um peidinho de água isso aqui Como é que ele fez isso, véi? Caramba, Deus Nossa Se fosse eu ia colocar uma barreira, mas Ele é esperto Nossa, esperto Aqui, aqui parecia que era fininho Mas não é Ok E aqui em cima também tem essa camada Muito fina de água Tipo assim Tipo assim É A ilusão de hipótica é que Tem uma canaleta, né? Cair no água E parece que a água tá subindo Olha lá, véi Parece que a água tá subindo Chega aí pra mim Ai, obrigado Ai, ó Gente, parece que a água tá subindo É onde é que fica Ok Olha lá Agora eu consigo perceber Onde é que tá os erros ali, ó Tipo, tá aqui e aqui Beleza, tá Vamos pro próximo Penúltimo Muito claro Já me puxou Ok, o que que tem Essa é bem à frente O que que tem aqui demais? Mano É uma escada O Evan, da onde tá saindo aquela escada verde Que não faz o menor sentido? Não faz sentido aquela coisa verde Porque não tem espaço, véi Assim, a gente sabe o que que é, né? É um buraco É um bloco no meio Mas, tipo assim Tem uma ilusão, né? Assim Não parece Não parece que tá ali dentro É Mas não parece Entendeu? É Não, mas não parece Não, mas eu já te falei Que não parece? É Eu tô meio retardado Esse vídeo aqui Ah lá, véi Não faz o menor sentido Essa escada verde Subir aqui Buguei Buguei Qual que o vídeo Chegou? Ah, vai pro Void Ai, ai Quando você pensa que eu fui Você tá aqui Tá, gente El último El mapa Na moral, você é muito sem graça Deixa eu fazer o smerchamp aqui Olha, ele puxou Tá, o que que temos de mais? Eita peixinha Eu vou na frente Na moral, vou atacando o meu imóvel Isso aqui não vale Tchau Tomou pra você Não Cai e volta aqui, filho Ai Curo, né? Na moral Curo, né? Tá, o que que tem de mais? Eu acho que ele segue Deixa eu ir lá Na frente Ok, vai Tchau, querido Deixa eu ver Diz que ele vai Ah, quebrou Obrigado Tá, ó Diz que ele vai Ele segue você Te olhando Tá me olhando? Ele tá me seguindo Tá me olhando Gustavo O dinossauro Tá me olhando, véi? Eu tô sendo ativista Mas Ele tá me olhando Ai, é verdade Agora 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 disparece Agora parece um bloco cagado mesmo Deixa eu ver Nossa, ainda canalava ainda Não, lava já tava aqui Eu só dei game one zero Porque eu vi que você ia cair ali dentro Entendeu? Ai, gente Gente, mas esse foi Os mapas mais Que buga sua mente E Ogo Apeio de voar Apeio de voar E assim, o qualco cagado enfim Eu tô sendo – Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma